Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como sair de um problema mecânico, no caso defeito em válvulas e cuicão ou diafragma ou flexível. No meu caso de hoje, eu estava dentro de uma fábrica quando eu soltei o freio da carreta, que era pra sair, escutei um vazamento de ar e o ar vazava rápido. Quando o ar vaza, então arreia o balão e as rodas travam automaticamente. O que eu fiz então? Eu consegui, puxei o freio de mão, deixei o ar, enchei o balão, depois soltei rapidamente, antes dele travar, eu consegui puxar o carro. Tive que fazer duas etapas pra tirar o carro da balança e conseguir colocar ele aqui no estacionamento, né? E enche o balão todinho, depois solta enquanto tá vazando, dependendo do vazamento, consegui tirar. Se não conseguir, né? Então você vai ter que soltar o carro lá onde ele está mesmo. O que você faz aqui? Primeira coisa, você deve calçar o carro, certo? No caso, aqui quando estoura uma mangueira, o carro trava, dependendo do que você encosta num acostamento ou uma beira de pista, aí você só vai ver quando você solta o freio. Então você calça o carro, deixa ele bem calçado, aí você solta o estacionamento, aí você vai vir ver o que é o vazamento. No caso aqui, o vazamento foi essa válvula aqui, ó. Está aqui embaixo, essa válvula aqui, ó. Ela tá com vazamento de ar. Ela é do ABS, freio ABS. Mas o que pode acontecer também, essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira vem de lá, vem pra aqui e divide pras duas rodas. Esse chamado flexível. Se esse flexível vazar, tá certo? Na hora que você solta o freio de ar, na hora que você solta o freio de mão, ela tem vazamento, não consegue soltar os freios e o ar tá vazando. Então você dobra ela, dobra ela, amarra, certo? Vai parar o vazamento de ar. No caso, foi essa válvula aqui, o que que eu fiz? Eu isolei aqui, ó. Isolei a mangueira. Então aqui eu isolei o vazamento de ar. Só que as rodas estão presas, porque o sistema de carro, quando vaza ar, pra soltar o freio tem que estar com o balão cheio. Você solta o freio de mão, certo? O ar vai, empurra as molas e libera o carro. No caso aqui, esse cuicão aqui estava preso. Então eu contei o vazamento, aí vim aqui, ó. Na ponta dele tem esse parafuso com chave 24. Você roda ele todinho inverso, certo? Antes do horário. Aí você vai soltar, tá certo? Você vai soltar. Você solta o sistema de freio, certo? Aí depois você vai lá, puxa o freio de mão, né? Lógico que você puxa o freio de mão. Porque o outro lado tá freando. Aí você pode tirar o carro, dependendo se o carro não tiver numa ladeira muito pesada, tiver num plano ele segura. Se tiver numa ladeira muito pesada, e o carro muito pesado, uma roda só não vai frear. No caso aqui, esse cavalinho, ele é trocado. Ele é trocado, então freia as quatro rodas. Então você isolando uma, as outras três segura, tá certo? Aí você puxa o freio de mão, isola a roda, tá certo? Aí depois você consegue, essa roda vai ficar solta, as outras três freando, aí você consegue sair. Se no caso for, agora você tem que prestar atenção, se no caso for essa mangueira, esse flexível, e o cavalinho for no toco, no toco é o quê? O cavalo só tem o eixo dianteiro e o traseiro, certo? Então você vai ter que, esse aqui é o freio que estaciona, segura o carro. Você tem que calçar o carro, você vai ter que calçar o carro, tá? Calçar o carro pra ele não descer, isolar a mangueira e soltar os dois coicão. Solta este e solta o outro, olha o parafuso ali. Depois que você soltar os dois coicão, tá certo? O vazamento já foi contido, você solta os dois coicão, aí você consegue liberar o carro. Aí você dá ré, opa, puxa pra frente dependendo da ladeira, aí você consegue tirar as pedras, certo? E seguir viagem, até chegar numa oficina, tá? Você sempre tem que lembrar de calçar o carro. E quando isso não resolver, você vem aqui na regulagem, no caso, vem aqui na regulagem, olha aqui o parafuso da regulagem, de freio. Você volta ele anti-horário, tá? Você vai conseguir soltar essa roda também. Ou no caso as duas rodas, tá? Que estiverem presas. Ela é pesada, tem que botar força, viu? Se você não conseguir soltar ali, ou se você conseguir soltar aqui também, é fácil. Mas se você não conseguir soltar aqui, você vai ali naquele parafuso da frente. Aí você consegue soltar essa roda. Aí você consegue sair do prego, liberar o carro, você consegue liberar o carro e chegar até uma oficina e sair de beira de pista pra consertar, tá bom? E essa é mais uma dica do Irmão Caminhoneiro, tá certo? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe. E cuidado em fazer manutenção, sempre calce o carro, tá certo? Só faça manutenção no carro calçado, tá certo? E pra vocês verem também que a vida de caminhoneiro não é fácil, né? Precisa ter conhecimento, precisa ter macete, senão você sofre, vai passar uma noite na estrada. Ou no dia de domingo não tem casa de peça aberta, aqui você vai fazer. É um sábado à noite, vai de casa só na segunda-feira. Então aqui é um macete pra você sair do prego, chegar num posto, ou na porta de oficina pra esperar ela abrir, tá bom? Agora deixa eu me lavar, que eu vou pra oficina pra consertar isso aqui, tá bom?